O Samba de Matuto Esse meu amor que combinou contigo Esse teu jeito cativo fez eu te encontrar Tu tem gosto de mel e combina comigo Tem tudo que é preciso para se amar Esse meu amor que combinou contigo Esse teu jeito cativo fez eu te encontrar Eu vou te dar amor e tu me dá carinho E eu te dou razão pra tu poder gostar Desse meu amor que combinou contigo Tem tudo que é preciso para se amar Eu vou te dar amor e tu me dá carinho E eu te dou razão pra tu poder gostar Desse meu amor que combinou contigo Tem tudo que é preciso para se amar E agora a gente mostra um dos ritmos mais conhecidos criado por Luiz Gonzaga Esse foi criado por Luiz Gonzaga, codificado por Luiz Gonzaga Que é a dança do cangaceiro que ele transformou em ritmo musical Em estilo musical É o Chachado É o Chachado Oh mulher rendeira, oh mulher renda Chorou por mim, não fica solo, só vai num fornar Assim era que cantava os cabrais de Lampião Cantando e chachando nos forrós do sertão Entrando numa cidade ao sair de um povoado Cantando a rendeira, se danavam no Chachado Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada Danço com sucesso a pisada de Lampião Olha a pisada, tum, 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 olha a pisada, tum, 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 tum Olha a pisada, tum, 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 olha a pisada de Lampião E agora um ritmo irmão Irmão do Chachado, também criado por Luiz Gonzaga Extraído da batida do bordão da viola do violeiro É o Baião De origem árabe judaica A gente faz o Baião Eu não sabia que a Maria me amava Eu nunca notei, eu nunca notei Eu também dizia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei Eu não sabia que a Maria me amava Eu nunca notei, eu nunca notei Eu também dizia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei Mas hoje eu sei que a Maria tá daquele jeito E quando ela olha pra gente, olha daquele jeito Quando ela ri pra gente, ri daquele jeito Quando eu pego em mim, eu vou pegar daquele jeito Quando eu vou pra casa dela, tá daquele jeito Quando encosto na janela, tá daquele jeito Quando eu volto de lá, volto daquele jeito Porque a saudade dela tá daquele jeito E agora a gente faz um dos mais conhecidos Ele foi criado, eu acho, depois de 1950 Foi o último ritmo que o Luiz Gonzaga criou O mais recente E ele batizou de forró Que até então era gênero E a gente faz o forró É bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá É bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá Meu amor, quando chora, me cala Meu amor, quando chora, me cala Me envolve com a voz mansa Se desmancha sem perceber Se desmancha sem perceber Que o bom da vida dela é saber sorrir e cantar olá Comer, beber, dormir, meu amor Brincar e namorar Que o bom da vida dela é saber sorrir e cantar olá Comer, beber, dormir, meu amor Brincar e namorar E agora a gente mostra pra vocês o shot A terminologia shot vem do alemão Mas o ritmo é escocês De três tempos Chegou ao Brasil com três tempos Conhecido também como palca húngara Mas foi transformado num ritmo de quatro tempos E a gente hoje, ele é nosso totalmente Adotivo nosso Olha o shot Braço de um amor em meu plasmo Belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando os sapatos dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito abelha E a lua malandrinha Pela praxinha da telha Fotografando meu cenário de amor E vem o ritmo Que hoje é a cara do São João Brasileiro Do São João Nordestino Que também foi criado Por Luiz Gonzaga Baseado no frevo Na polca Ele criou Uma coisa emblemática Um ritmo emblemático Chamado Marchinha Junina Ou Arrasta Pé Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multidor Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multidor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Não havia balões no ar Só de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E todos eles acompanhado das respectivas danças Pra vocês didaticamente falando Não havia balões no ar Também no ar